Oh, 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 oh Bem aqui no meu coração Sinto às vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que estou e então Olho em volta e me sinto só Mesmo a ver do gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar juntinho de quem é maior Acalma minha mão, aquieta aí O pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O pai não despreza Clamou de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, tudo bem Bem aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão eu só vou me prostrar Porque a minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam Que Deus é fiel que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque o seu cuidado sempre vai além, além Amado da minha mão Descanso em ti O teu refrigério é tudo pra mim Tu tens o domínio de tudo nas mãos E salve o anseio do meu coração Sossego, entrego, entrego Espero Vai ficar tudo bem, tudo bem Acalma minha alma, aquieta aí O pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O pai não despreza clamor de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem, tudo bem Amém.